Bom dia, Carlos Zerã, bom dia a todos do portal. Carlos Zerã, rapaz, há sete anos o meu filho é prefeito da cidade vizinha aqui de Sucupira, que é Barão de Rio de Janeiro. Tem feito um trabalho extraordinário, uma administração realmente a nível, a altura que o povo realmente precisa, e esse foi um dos motivos da gente lançar o meu nome para ver a aceitação, avaliar a aceitação na cidade vizinha aqui de Sucupira do Riachão. O povo de Sucupira, como nós somos muito vizinhos, tem sempre me cobrado que os trabalhos de Barão eles admiram, as estradas muito bem feitas, a saúde hoje tem outro nível, e me perguntaram sempre por que eu não lançaria meu nome a pré-candidato no município de Sucupira. E isso foi várias indagações até que eu cheguei a lançar meu nome hoje no município de Sucupira, pré-candidato para 2020. Aceitação, no seu modo de ver, como é que se encontra nesse primeiro momento na cidade de Sucupira do Riachão, seu nome pré-candidato a prefeito? O povo tem aceitado muito bem meu nome, até porque estão ansiosos pela mudança, o povo de Sucupira estão necessitando que realmente chegue um administrador moderno, diferente, e que faça o trabalho realmente que o povo deseja. Se eu não ser me confirmado, a sua candidatura aprovada, já tem projetos para as cidades de Sucupira do Riachão? Sim, com certeza, já precisa de imediato mudar a questão da saúde de Sucupira, que está um desastre. As estradas, infraestrutura em geral, o que tem de obra inacabada em Sucupira, você não acredita. É um absurdo aquilo. E trabalhar o povo. Hoje o povo realmente lá está a merecer. Estão necessitando do administrador que realmente cuide do povo. Obrigado. Obrigado.